Olá, o Papo de Juventude de hoje está recheado de arte. Você sabia que muitos especialistas acreditam que a poesia, a música e a literatura podem curar a alma? Afinal, de que forma a psicanálise vem trabalhando a arte para minimizar os impactos da pandemia e preservar a nossa saúde mental? Para bater esse papo para lá de especial, recebemos aqui no nosso estúdio virtual a contadora de história Camila Genaro, que desenvolveu o projeto Viraliza Histórias. E também a psicanalista Leila Cristina, que indica conexões com a arte como meio de reduzir a ansiedade. E teremos também a presidente da Associação de Musicoterapia, Ângela Farjado, que vai nos explicar como a música pode aliviar as tensões do dia a dia. Sejam bem-vindas. Leila, vou começar com você. Existem estudos que comprovem que a arte pode auxiliar no acompanhamento terapêutico de um paciente? Existe, existem vários estudos, ainda inconclusivos, mas muitos já concluídos, e que dizem que a música, a arte de uma maneira geral, tanto a literatura quanto a escultura, qualquer tipo de arte é muito útil, principalmente com pacientes. Até a gente tem histórias lindas de pacientes psicóticos que melhoram muito o seu estado a partir do trabalho artístico, da pintura de quadros, de telas, tem até exposições sobre isso. Bem bacana. Ufa, que bacana. Camila, você começou um projeto durante a pandemia, que reúne literatura, música, histórias. Conta para a gente o que é o Viraliza Histórias, como surgiu. Esse projeto da Contação de Histórias... Eu sou contadora de histórias há 25 anos. E aí, nesse processo, veio a tecnologia. E aí, em 2015, mais ou menos, quando as redes sociais permitiram que a gente fizesse transmissões ao vivo, que eu gosto dessa sensação do ao vivo, sabe? Eu não gosto de gravar, eu gosto do ao vivo. E aí, quando a rede social permitiu que a gente fizesse essas transmissões ao vivo, eu comecei a usar essa ferramenta de abrir a câmera e contar histórias. As histórias que eu contava no palco, as histórias que eu contava presencialmente, eu levei para as redes sociais ao vivo. E aí, então, ficou sério. Aí eu comecei a fazer uma vez por semana, porque as pessoas começaram a cobrar, então tinham terças de histórias. E aí veio, então, a pandemia. E no dia 15 de março foi a minha última apresentação presencial. Imagina que aquele silêncio ensurdecedor já, sabe? As pessoas já estavam com medo, porque tinham acabado de sair o decreto. Aqui no estado de São Paulo, né? Eu sou de São Paulo. E aí estava aquele silêncio. E eu disse, meu Deus, o que vai ser da gente? O que vai ser? Porque no início foi tudo muito novo, né? Foi assustador, né? Assim, aquele silêncio daquela apresentação com três pessoas na minha frente já me bateu num lugar de desespero, assim. E as pessoas estavam muito ansiosas, as pessoas estavam muito ansiosas do que viria, né? Sem saber, com certeza. E aí eu saí daquela apresentação, no carro, no transporte, eu fiz um post dizendo que eu ia contar histórias todos os dias, às três horas da tarde. Abrir a câmera e contar histórias para as crianças que iam ficarem em casa, para as famílias que iam ficarem em casa. E live isso, ao vivo? E live. Live no Facebook, Instagram. E aí, então, eu tinha até os dois telefones que ficavam um aqui e outro aqui. Eu contava ao mesmo tempo, fazendo jogo até de câmera, sabe? Como se fosse um público diferente. Então, assim, aí outros amigas contadoras de histórias entraram nessa tiranda. Então, a gente combinou de cada hora ser uma. Então, para a gente ter conteúdo de qualidade na internet para as crianças o dia inteiro. Então, cada dia, cada hora, tinha uma contadora de histórias online. E aí, então, para as pessoas encontrarem a gente, a gente usou a hashtag viraliza histórias, porque a intenção era essa, era que viralizasse boas histórias, boas práticas, e não a doença na época. A gente usava até esse bordão, porque o que tem que viralizar são as boas histórias, né? E aí, então, surgiu. Eu fiquei com esse trabalho online um ano, todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Depois a gente foi diminuindo, né? As coisas foram flexibilizando, enfim. Mas ainda hoje, eu conto histórias ao vivo na internet. Opa, que bacana. Quero saber sobre o relato das pessoas em relação às suas histórias. Mas antes, vamos conhecer um pouquinho sobre o trabalho da Ângela, né? Que utiliza a música como terapia, como o nome diz mesmo, né? Musicoterapia. Explica para a gente como funciona esse trabalho e como surgiu a música na sua vida, né? Oi, gente, tudo bem? Então, bom, como surgiu a música na minha vida? Eu, antes de ser musicoterapeuta, eu sou violoncelista também, né? Eu toco violoncelo, é o meu instrumento principal. Sou educadora musical também. E a musicoterapia surgiu depois disso. Então, a musicoterapia, ela é o emprego da música, que é a base da musicoterapia, mas que tenha uma finalidade terapêutica e não artística, né? Não que não venha a ter também. A gente pode ter uma finalidade artística dentro do desenvolvimento terapêutico do paciente. Mas a função principal da musicoterapia é a utilização da música com fim terapêutico e não com fim performático, como é quando eu tô numa apresentação, numa orquestra, por exemplo, né? Como que funciona? Então, musicoterapia não é apenas você escutar música, né? Então, assim, dentro da musicoterapia, existem técnicas específicas pra gente trabalhar com pacientes e cada paciente com um... A gente vai traçar um objetivo terapêutico pra cada um. Cada um vem com um caso clínico diferente. Eu trabalho no Hospital da Criança de Brasília, José Lenká. Então, atendo crianças de... Crianças, bebês, até adolescentes com 18 anos, né? Quando faz 18, eles já saem. Também numa empresa de home care, voltada aos cuidados paliativos. Então, são muito mais idosos, né? Do que adolescentes e adultos. E numa clínica de reabilitação neurológica infantil. Então, assim, pra cada grupo desse, a gente tem uma função específica, né? A gente traz um objetivo específico. Dentro da musicoterapia, a gente tem a recriação musical, que você... Não é recriação, mas é recriar um tema, né? Que a criança traga, que o adulto traga. É como se você fosse executar a música à sua maneira, né? Tem a improvisação livre. Dentro do set terapêutico, a gente vai utilizar vários instrumentos, né? Piano, violão, instrumentos de percussão, a voz, o cello, o violino. A composição musical, a composição instantânea. Sempre visando a função terapêutica, o aprendizado musical. Mas isso não quer dizer que uma criança que demonstre uma aptidão e demonstre já um interesse pela música de uma forma mais sistemática, que você também não possa seguir pelos dois lados, né? Particularmente, a minha forma de trabalhar, eu linko muito a educação musical, a aprendizagem com a musicoterapia também. Eu tenho uma paciente que ela tem uma síndrome rara que vai criando uma atrofia nos membros superiores e subindo para os... nos membros inferiores e subindo para os superiores, que o intuito com ela é não deixar que as articulações fiquem tão endurecidas, que já é uma característica da síndrome. Só que ela veio, para mim, já com um transtorno psíquico bem alterado. Ela se automutilava. E, além disso, ela era uma pessoa com um toque também, né? Então, assim, ela queria tudo muito sistematizado. Então, quando ela entrou no seto terapêutico, ela foi direto para o piano. E o piano é o instrumento ideal para ela, porque ele mobiliza não só os membros superiores, as duas mãos, como os pés também, que ela vai utilizar o pedal, né? E, com isso, ela acabou aprendendo a ler partitura. Obviamente que ela não é uma pianista no nível avançado, mas agora ela já vai, por exemplo, participar da seleção para a Escola de Música de Brasília para o piano básico. Então, esse é um caso que a musicoterapia com ela funcionou com esse link com a educação musical, né? Então, aproveitei essas minhas duas formações para trabalhar com ela. E elevou a autoestima. Então, assim, a musicoterapia, ela serve para a elevação da autoestima, né? Para o desenvolvimento da motricidade ampla e fina também, para a interação, né? Desenvolvimento da comunicação expressiva, da comunicação receptiva, atenção compartilhada. Vêm muitas crianças com déficit de atenção que, desenvolvendo essas técnicas com eles, né? Trabalhando com essas técnicas de improvisação, recriação musical, composição. A criança, ela entra num diálogo com você. Lembrando que a gente pode trabalhar num grupo também, né? Eu falei de criança porque eu fico mais com criança na cabeça, eu mexo muito mais com criança, né? Então, agora, por exemplo, estou sentada numa cadeira minúscula, que eu estou na sala de criança. Muito bom. Então, é isso. Tem muita coisa para falar, mas é basicamente... Nesse caso, a gente vê um pouquinho de inclusão também, né? Porque agora ela está mais inserida na sociedade de uma forma ou de outra, né? Sim, sim. Com certeza. Leila, aqui nos bastidores, estava me contando também alguns casos, né? Relatos de pacientes. Pode contar para a gente? Gente, olha, a pandemia foi uma coisa, assim, surpreendente. Eu vejo sempre os dois lados. Teve o lado ruim, né? Que foi o medo. Primeira coisa, a primeira coisa muito forte que as pessoas sentiram foi o medo. A insegurança, porque você não sabia o que estava acontecendo. Eu me lembro que eu tive, quando eu estive aqui no Rio, né? Foi dia 14 que anunciaram e tal. E aí eu tinha três consultórios na época. Um em Ipanema, um na Barra e um na Tijuca. E eu fiquei pensando em agora o que fazer com os meus três consultórios, porque a gente não tinha noção de quanto tempo a pandemia duraria, ou pelo menos a quarentena, né? Que nós fomos submetidos. E aí, aos poucos, eu percebi que aquilo não seria por tão pouco tempo, que aquilo ia durar muito, porque, assim, periodicamente, nós passamos por pandemias, tá? Não é a primeira pandemia que o mundo passa. A última tem um pouco mais de 100 anos. Então, nós, obviamente, não temos memória disso. E a pandemia, ela afeta todos, todos. Eu acho a pandemia muito democrática, porque ela afeta rico, pobre, com instrução ou sem instrução, homem, mulher, criança, adulto, velho. Enfim, a pandemia, ela afeta mais ou menos da mesma maneira, assustando, apavorando. E muitas pessoas, com tanto pavor que tem, acabam entrando na fase da negação. Elas negam. Não, eu não vou me isolar, eu não vou fazer nada, eu vou viver minha vida normal. Só que não tinha mais vida normal. E aí, o que eu fiz? Eu fechei meus três consultórios e propus aos meus pacientes que a gente fizesse... Eu já trabalhava com atendimento online, tá? Então, para mim, não foi novidade. Eu já atendia pacientes de fora do Brasil, inclusive, e não tinha outra maneira de ser, a não ser pela internet, né? Viu online. E aí, a gente começou a estipular, e ela falou, vamos tentar, vamos ver se vocês gostam e tal, porque não era novo para mim, mas era novo para eles. Só que a minha faixa etária de pacientes é relativamente jovem. Meus pacientes, eles oscilam dos 22 aos 40 e poucos anos. Então, é um grupo, uma faixa etária, que está habituada a trabalhar com o computador, com o celular, principalmente o smartphone o tempo inteiro, eles estão ali. Falei para a gente, da mesma maneira que vocês conversam com seus amigos, vocês vão conversar comigo. E foi muito interessante, porque eles começaram a pegar uma intimidade que eles não conseguiam ter no consultório. porque hoje eu atendo meus pacientes deitados na cama, sem camisa, ou as meninas de camisola, acabando de acordar, ou de tarde, ou às vezes à noite chegando do trabalho, mortas, exaustas, tomam um banho, botam uma roupa bem à vontade, entendeu? E vão fazer análise. Então, a pandemia teve esse lado ruim, mas também teve esse lado, que eu chamo de positivo, porque fez as pessoas repensarem sua vida, repensarem seus valores. E a gente começou a trabalhar. E eu precisei de milhões de artifícios para fazer com que as pessoas saíssem daquele clima de desespero para um clima de uma estabilidade emocional um pouco melhor. Leila, já estamos chegando ao final do primeiro bloco, eu vou querer ouvir esse relato, vamos querer saber quais foram os artifícios que você usou, mas é daqui a pouquinho. Ok. É daqui a pouquinho o Papo de Juventude vai para o intervalo, não sai daí, a gente volta já, já.